As semifinais do Campeonato Alagoano começaram agora neste fim de semana. Teve jogo no sábado, teve jogo no domingo. Vamos começar com o sábado, né? Em Murici, no estádio José Gomes da Costa. O CRB venceu o Murici por 2 a 1. Vamos ver os gols agora. O Murici saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo. Lima recebe um ótimo lançamento de Mairon na ponta direita e cruza na medida. Dinda se antecipa ao goleiro Matheus Albino e cabeceia para fazer. Murici, 1 a 0. O empate do CRB saiu ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Mike recebe de Rômulo, livre de marcação na entrada da área. Bate rasteiro no cantinho e faz o gol do empate. Murici 1, CRB também 1. A virada do galo saiu aos 38 também do primeiro tempo. GG aproveitou o cruzamento rasteiro de Léo Pereira. Toca bonito de canhota. Mandando no contrapé de Alexandre. Vira o placar. Gol do CRB. E foi só. No José Gomes da Costa acabou assim. Murici 1, CRB 2. Os times voltam a campo no sábado às 4 da tarde no estádio Repelé. E decidem quem avança a final do Alagoano. Olha, a outra semifinal foi ontem em Palmeiras dos Índios, tá? CSE e Asa empataram em 1 a 1. Os gols a gente acompanha agora. O gol do Asa saiu aos 8 minutos do primeiro tempo. Didira começa a jogada e cai na área tricolor. A defesa do CSE não corta bem. A Aleph aparece de fora da área para acertar um belo chute no canto esquerdo. Gol, Asa, 1 a 0. O empate do CSE foi no finzinho do jogo, nos acréscimos. Após essa jogada, o árbitro foi chamado pelo VAR. Após análise, ele marcou o pênalti. Na cobrança, aos 56 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando. Ele bateu com categoria do lado direito e fez o gol do empate. Fim de jogo. CSE é 1, Asa também 1. O jogo decisivo será no próximo domingo em Arapiraca, às 5 da tarde. Olha, dois jogos especiais. Fim de semana que vem promete, né?